Aqui em Nova Descoberta, nós somos o bonde do Sagat, tá ligado Gaiato? E aí ô mão, tudo nosso, alô Xandinho, avisa pra o patrão Betinho No Corvo da Embaúba, tá tudo doutrinado Mais um, mais um, mais um, mais um ano se passou Nós mantém nossa postura, esse é o bonde do Sagat Lá do Corvo da Embaúba, o irmão do Trinô Hoje nós tá à vontade, qualquer baile que nós chega É trajado de Sagat, mais um ano se passou Nós mantém nossa postura, esse é o bonde do Sagat Lá do Corvo da Embaúba, o irmão do Trinô Hoje nós tá à vontade, qualquer baile que nós chega É trajado de Sagat, fé em Deus e nas crianças Demorou, tamo na pista, então tá maior o lazer É as criacas de ministra, somos a GCI Alô Alto do Cruzeiro, a favela e o Sombra O Largo só verdadeiro, essa daqui é pros amigos Do bonde do Sagat, só mano do Trinado No pique acelerado, batalhando e pelejamos Seguimos nossa doutrina, primeiramente é Deus Segundo é a família, 20 anos de comando Não é brincadeira não, muitos amigos e boro Outros estão na prisão, invejoso se esconde Esse é o nosso momento, nós somos a realidade Então puxa o fundamento, no quadrado da Embaúba Só tranços verdadeiro, que é o branco e o gel Alô Bole, alô pra nego, azul branco é as cor Que deixa a gente trajado A Cigre é GCI, o Sagat desenhado Nego Leu e o Mano Júlio, o Beto é sinistro Galegão, alô, saudado, do Largo, alô, paquete Lá do Corvo, bem baúba Já virou tradição, final de semana é gelinho E Tequinho e Pantadão Tem o Marli e o Thiago, esses são diretoria Xandinho deu a ideia, aqui só fica os cria Tem o Mami GCI, e o Maicon é também Saudade do Biju, sentimento é mais além Estende a bandeira, e vamo comemorar Quem for contra se revela, não adianta tramar A Riel é a mascotinha, então pode divulgar GCI, somos o Sagat, até o mundo acabar É desde menor, que nóis vive isso É proibido cair na GCI, tá fluindo Eu sou Frank, MC, fechei com o bonde do Sagat Mentira que nóis queima, o que reina é a verdade É desde menor, que nóis vive isso Eu sou Frank, eu sou Frank, eu sou Frank MC, fechei com o bonde do Sagat Mentira que nóis queima, o que reina é a verdade DJ Gaiatou, pode soltar que o refrão É sinistrão, pô É sinistrão Mais um ano se passou, nós mantém nossa postura Esse é o bonde do Sagat, lá do Corgo da Embaúba Os mano do Trinô, hoje nóis tá à vontade Qualquer baile que nóis chega, é trajado de Sagat Mais um ano se passou, nós mantém nossa postura Esse é o bonde do Sagat, lá do Corgo da Embaúba Os mano do Trinô, hoje nóis tá à vontade Qualquer baile que nóis chega, é trajado de Sagat Iger, uppercut